Abertura Anjos da Noite Underworld Distribuição Europa Filmes Versão Brasileira Lip Sync, São Paulo A guerra começou e cessou em um piscar de olhos Lúcio, o mais temido e impiedoso líder que o clã dos Likã já teve, finalmente tinha sido assassinado A multidão dos Likã se espalhou como vento em uma única noite de fogo e vingança A vitória parecia que estava ao nosso alcance O direito inato dos vampiros Quase seis séculos haviam passado desde aquela noite e ainda o sangue da antiga rixa provava não querer ir para o túmulo com o Lúcio Embora os Likãs fossem um menor número, a guerra em si tinha se tornado mais perigosa A lua já não tinha mais influência Mais velhos e mais poderosos Os Likãs agora eram capazes de se transformar à vontade As armas tinham evoluído Mas nossas ordens permaneciam as mesmas Caçar e matar todos, um a um A campanha mais bem sucedida Talvez Bem sucedida demais Para aqueles como eu, mercadores da morte Isso marcava o fim de uma era Como as armas do século anterior Nós também nos tornaríamos obsoletos Pena Porque eu vivo por isso